A obra do Super Terminal Turístico previsto para Balneário Camboriú já tem data para começar. Fique por dentro das notícias da região no Minuto Diarinho, com o oferecimento Tony Center Motos. O BCPort vai ser construído na Barra Sul e terá berços para a tracação de cruzeiros, hotéis, restaurantes e serviços. O IMA já liberou a licença ambiental para as obras. São previstos investimentos de R$ 456 milhões. Além de receber os navios de cruzeiros, o BCPort também quer usar o rio Camboriú para transporte de turistas por meio de catamarãs. A proposta é em estudo para a implantação de uma hidrovia entre BC e Camboriú. Uma capivara ferida está perambulando pelo centro de Itajaí há mais de 10 dias, sem que qualquer órgão ambiental responda aos apelos dos moradores que estão comovidos com a situação do animal. A capivara apareceu machucada pela primeira vez dia 26 de agosto na Avenida Beira Rio, após a reportagem feita pelo Diarinho, a Polícia Ambiental e veterinários do INIS tentaram resgatá-la, mas ela fugiu e ficou por isso mesmo. Nesta terça-feira, a bichinha reapareceu na Avenida Paulo Bauer, ainda com ferimentos pelo corpo e nenhum órgão atendeu o pedido de ajuda da comunidade. Feriadou com obras na Praia Brava, mas sem interdição no trânsito. As equipes seguem os trabalhos na Rua Delfim de Pá do Apeixoto com a Avenida Carros do Mão de Andrade. A orientação é para que os motoristas se liguem nos desvios e no trecho da Avenida José Medeiros Vieira, Avenida Beira Mar, que segue em mão dupla. Venha mais notícias em diarinho.net.